Rap sujo mesmo, letra afiada Massa de manobra pra passar da barricada O sistema se contorce quando a gente lança uma Imagina se eles soubessem quantas que tem arquivada Eu não faço drama né pra o discurso de violência Crime hediondo pra mim é desviar a verba da merenda E o moleque com fome nem consegue raciocinar Repete de ano de novo pra mais um ano ter o que almoçar Ainda cede, ele enjoa da escola Tá na rua, joga bola, já prendeu a passar bola Ele não é delegado, desenrolou lá com delega Esse jogador não ganha em dólar Na índole ele entrega, a boca nega Ela diz e não fala porque Quem já falou você apareceu na bala Aqui é bala, mas não é doce Seria mentira se eu disser sem maldade Se não fosse mais amor Tem quem não acreditou Se esqueceram daquilo que um dia nos ensinou Amar ao próximo estão todos errados Pra morte quem é o próximo estamos enfileirados O homem que matou o homem mal era mal também Sociedade porca, somos reféns Um sistema de valores Quem tem ganha mais Quem não tem trabalha mais E suporta todas as dores E o foda mano, é que isso que gera revolta E ao contrário do que queria eu não vou pegar no revolta Quem escolhe o crime vai mais cedo pra copa E eu sei como funciona no meio pra quem se envolve Rap sujo memo, letra afiada Passa de manobra pra passar da barricada Os sistemas se contorcem quando a gente lança uma Imagina se eles soubessem que outra se tem arquivada Fugue no olho no flow, agressividade que cês gostam de ouvir Não costuma transmitir o que de fato é realidade Um rolê pela cidade que vai demonstrar o contraste Reflexo de tudo, esperança pela metade E de verdade mesmo tio, sem ficção Onde pra poucos tem luz, pra muitos sobrar ação Resultado disso tudo gera indignação Como quem não fica puto com toda essa humilhação Mas ainda tamo firmão, nada disso me interfere A vida não daria um filme, ela daria várias séries Com milhões de episódios Em um mundo caótico de drama E suspense contornado pelo ódio O tanto psicótico se não souber lidar A alternativa que tive foi só a de revidar O que você se põe pra lutar ou nunca vai alcançar Determinação no sangue pra poder contra-atacar Usei a arte e a rima como meta Quero lutar pro Osgo o que ele usa na sua tela Reflexão de tudo em meio a tantas loucuras Você não vai entender nem querer ver o que te afeta Me mantenho alerta com os pelas na covardia Onde são os maiores vítimas são de periferia Minha proteção não falha, se renova todo dia Minha arma mais poderosa é verdade na poesia